Esta será a aeronave utilizada por passageiros do sudoeste do Paraná e noroeste de Santa Catarina para acessar a capital paranaense Curitiba. Nesta quarta-feira, funcionários, acompanhados do diretor-presidente da Aerosul, companhia responsável pelos voos regulares, que iniciam já na próxima terça-feira, trouxeram os equipamentos necessários para o início da venda de bilhetes. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, esta retomada de voos é muito importante. A partir de semana que vem, terça-feira, os voos regulares, quatro dias da semana com voos de Pato Branco a Curitiba, Curitiba a Pato Branco. Como que isso impacta no nosso desenvolvimento? Nós sabemos que muitas das empresas que temos aqui, instituições de ensino, enfim, pessoas que usavam os serviços da outra companhia aérea da Azul, que operava até então, fizeram uso intensivo do transporte aéreo. Nós sabemos que o tempo de voo encurta viagens e acelera negócios. Ao invés de ficarmos horas na estrada, poderíamos passar uma hora e vinte dentro da aeronave para chegar a Curitiba e de Curitiba ao mesmo tempo até Pato Branco. Então, acreditamos na celeridade e pelas possibilidades de utilizar melhor o tempo em face do encurtamento das distâncias. O diretor da companhia considera o potencial de Pato Branco. Pato Branco é uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade hoje que tem um potencial e é uma cidade que está um pouco distante da capital, né? Isso vai proporcionar para a população de Pato Branco interligar com uma hora e vinte minutos de voo até Pato Branco, Pato Branco a Curitiba. Isso vai ser muito importante para Pato Branco e para a região. Isso vai ser uma coisa formidável. E a intenção da AeroSul, começamos com três voos semanais, se não me falha a memória, e a nossa intenção é ter pelo menos voos diários de manhã e à tarde. Vai de manhã para Curitiba e à tarde ele está aqui de volta em Pato Branco. A aeronave escolhida é o modelo que dispõe, além de conforto, muita segurança. É um avião muito bom que proporciona isso para o passageiro, um voo confortável. Um avião, ele tem bagagem suficiente, você quer fazer um voo internacional, você pode levar bagagem de 30, 40 quilos, tem espaço, isso é muito importante para isso daí. E um avião muito seguro, o tanto que é um avião, que é o único avião que o presidente dos Estados Unidos é homologado voar nele, por ser um avião doce. Um avião que se você consultar ele em internet, você vai ver que o índice de incidente é praticamente zero. O mundo empresarial hoje é muito ágil. Tempo é algo, considerado por muitos, crucial para o sucesso. Por isso, os voos retornando e encurtando tempo para acessar os grandes centros do país é o caminho do desenvolvimento local e regional. E eu tenho dito hoje, durante o dia, a necessidade de termos o apoio agora das instituições que representam os empresários, Associação Empresarial, Sindicato do Comércio Varejista, enfim, todas as entidades, no sentido de nos ajudar a divulgar isso junto aos seus quadros associados, aos empresários que nos ouvem, que façamos uso. Há uma demanda muito grande, uma certa expectativa, uma cobrança em decorrência dessa expectativa e a Prefeitura, a gestão atual trabalhando para reativar a linha aérea, tudo pronto a partir da próxima semana. Agora precisamos que as pessoas façam uso. O uso é só o uso dessa malha aérea que justificará a manutenção desses quatro dias com voos Curitiba-Pato Branco, Pato Branco-Curitiba.